HAAA Def Gangsta Reação verbal Hobbs 33 Pra ter tem que ter Sente só A caranga E os mame as dona a degustar A caranga e os mame as dona a degustar A caranga e os mame as dona a degustar Pra ter tem que ter As numeral pra bontar A caranga e os mame as dona a degustar A caranga e os mame as dona a degustar A caranga e os mame as dona a degustar Pra ter tem que ter As numeral pra bontar Se você tem você é alguém Cê não tem cê não é ninguém Infelizmente essa é a lei Da selva onde quem manda É a eva se dá fé Essa é a mané se tem a caranga as dona Gamas com o Obama Não 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 dose de uísque É patrão com a cota de elixir Se tem um pão só alegria Rolito na sítia a noite vira Criança tipo na França Leixanteio de mordomia Queimar folha proibindo Segue o fluxo As dona quer luxo Tem que ter pra bancar Se quiser degustar Desperteza tem em todo lugar Interesse rola toda hora Olho que brilha de quatro rodas Na brisa olha olha a estia A caranga e os mame as dona a degustar A caranga e os mame as dona a degustar A caranga e os mame as dona a degustar KT tem que ter as numera pra bancar Você tem nego, as num é nego, o faz me rir nego Se não tem, tá no sal, tá no osso, é mau Tchau, tchau, bau, bau, sai saindo Elas não querem andar a pé, altos migué Tem que ser patrão, então perca a fé Tem que bancar carreira, se pá, eis a questão Fica na madeira, hoje cê vale o que tem Se verte bem, tem atenção total delas Gosta de boa prosa, ao mesmo tempo erigosa Paixão bandida, acaba na brisa, fictícia Depois nem lembrou quem bancou, o novo dia que chegou A caranga e os money, as dona a degustar A caranga e os money, as dona a degustar A caranga e os money, as dona a degustar Pra ter, tem que ter, mas num era pra bombar A caranga e os money, as dona a degustar Para ter, tem que ter, mas num era pra bancar A caranga e os money, as dona a degustar A caranga e os money, as dona a degustar Para ter, tem que ter, mas num era pra bancar As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer